Gente, é o seguinte, estou passando aqui no sambódromo agora, já vou pegar esse clima, mas eu estou indo para onde? Para o Império da Tijuca, saber o que eles estão lá fazendo desse quilombo do samba, que eu estou doido para saber o que o Guilherme está preparando lá. Então, já curte esse vídeo, já também compartilha com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo, porque negritude, pelo menos nesse canal, é lei. Olha, estou aqui agora com o Guilherme Estevam, carnavalesco do Império da Tijuca. Estamos aqui na frente do Abre Alas e porque ele me falou que aposta demais na abertura da escola, nessa cabeça. Eu queria que você me falasse do porquê que você aposta nisso. Bom, eu acho que a cabeça da escola tem muito da síntese do que é o quilombo. A gente vai trazer uma cabeça que é retrô, aquele carnaval da década de 70, 80, mas é aquele retrô que não é o retrô que todo mundo está acostumado, do Pierrot, do Arlequim, da Colombiana, é o retrô de carnaval de preto, carnaval popular. Então, ele tem uma aposta muito grande na comissão de frente, no casal, e logo na sequência a gente tem elementos que são muito afetivos do quilombo e dessa cara de carnaval dos anos 70. A gente vai ter uma segunda comissão de frente com baluartes importantes, com pessoas que são ligadas aos fundadores do quilombo. Então, isso eu acho que já tem um apelo emocional bem forte. E a gente vai trazer uma mensagem logo na entrada do quilombo, como o quilombo desfilava, que é a frase samba dentro da realidade brasileira. Isso é uma frase de 75, mas parece que essa frase foi feita hoje, em 2022. A gente vai fazer samba dentro da realidade brasileira, uma realidade de pós-pandemia, uma realidade de dois anos sem carnaval praticamente, de adiamento, de cancelamento, de crise política, financeira, enfim. E é o samba dentro da realidade, da nova realidade do sambista. Então, eu acho que tem um... Eu aposto muito nessa entrada por isso, pela cromática que é diferente, porque o quilombo já é complicado para a gente trabalhar o lilás, o branco, o dourado. Então, eu estou tendo que pensar as soluções. Eu acho que está saindo uma coisa muito legal e eu espero muito emocionar as pessoas, porque elas também acham que ficou muito bonito. É o que a gente faz aqui com o meu carinho. Não, sim, com certeza. Agora, você falou dessa questão do adiamento, né? E assim, eu estou vendo aqui, gente, está tudo muito lindo, está tudo com os detalhes muito, sabe? Com esmero mesmo. E aí, esse adiamento ajudou vocês a preparar melhor a escola, pelo menos aqui plasticamente? Bom, a gente buscou não diminuir o ritmo de trabalho. A gente manteve o cronograma para que tudo aqui ficasse pronto, como se a gente desfilasse no dia 25. Obviamente, o adiamento nos dá um pouco mais de conforto e saber que eu posso botar um detalhe a mais, fazer aquilo com mais carinho, com mais esmero. Então, nesse sentido, o adiamento foi bom. Mas a gente gostaria muito que semana que vem a gente já tivesse... Todos nós. Já que tudo já estaria em ritmo de avenida mesmo, com tudo pronto, graças a Deus. Com a presença dos ancestrais, a caixão na bandeira, a luz dos seus dedos... Agora eu estou aqui na frente do segundo carro, na verdade, na lateral do segundo carro, que ele, na frente, vão vir com vários artistas negros do carnaval. Compositores, cantores, carnavalescos... E também tem uma outra curiosidade aqui bacana, que, olha, está vendo aqui? Todas essas artes são referências a artistas plásticos brasileiros e africanos negros. O novo barrião foi o suco que botou de dor a brilhão... Bom, a gente está aqui agora na frente do último carro, na lateral do último carro. E aí eu preciso te falar que você vai mostrar um negro... Não aquela coisa sofrida, mas um negro rico. A escola está, assim, com ouro, assim, jogado, está tudo cantelado, gente. E aí eu queria que você falasse da importância de você, um artista preto, né? Com um enredo preto e trazendo toda essa leitura também que a gente vai ver na avenida. É, eu acho que já saturou um pouco do carnaval trazer o negro sempre açoitado, sobretudo para branco, para ter falta. Então, eu acho que isso é uma leitura geral principalmente dessa nova geração e dessa inserção de outros carnavalestos negros dentro do carnaval. Então, aqui no Império da Tijuca, eu sempre falei que eu não ia fazer isso. E eu acho que o Quilombo exige que isso não aconteça. Porque o Quilombo está ali justamente para exaltar a arte negra, a importância do negro na sociedade, o protagonismo do negro no samba. Então, a oportunidade de trazer um tema como esse para esse carnaval é justamente mostrar esse lado que precisa ser mais valorizado e parar de ficar aceitando o negro na avenida. Uma avenida que é por direito sul. Agora, ele é um enredo, né? Que não só um enredo, mas a própria escola Quilombo é uma escola que traz uma crítica, né? De que forma a gente vai ver essa crítica também, a atualidade que a gente também tem no samba hoje na avenida? É, a graça do Quilombo é que as críticas que o Quilombo fazia lá na década de 70 são muito atuais. Então, o Quilombo criticava o processo de mercantilização do carnaval, o processo de afastamento das comunidades, a exceção dos artistas plásticos brancos em detrimento dos artistas negros, o poder de decisão que os compositores e a comunidade preta tem nos rumos do carnaval. Então, isso tudo lá na década de 70 era o início e a gente está vendo a consequência toda disso agora nos anos de 20 e dos anos 2000. Então, a gente vai ver muito disso, sobretudo nas aulas. E aí, no segundo setor da escola, vai aparecer muito essas questões dos embates e das bandeiras de luta, principalmente esse processo de mercantilização do carnaval, esse afastamento das comunidades, o protagonismo negro que sai de cena em valorização desses artistas brancos, da academia, dos mecenas. Então, a gente vai ver muito no chão da escola essa crítica, além dos carros. Mas, sobretudo no segundo setor da escola, é onde a gente vai ver essa questão crítica que aparecia lá na década de 70, mas que é extremamente atual hoje. Fim do tour aqui no Império da Tijuca. Quero saber o que vocês acharam do barracão. Então, vocês vão botar aqui nos comentários tudo que eu vou ler. Não deixa também de se inscrever no canal se você não é inscrito. E, se você já é inscrito, ativa a notificação que sabe que, ó, tem vídeo direto aí pra vocês verem. Tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima. Vestima Verdadeira Liberdade Valeu, Zumbi!